Gente, olha a tartaruga! Vizinha! Gente! Meu Deus! Eu vou te chamar, pega ali, eu vou pegar ela. Meu Deus! Que pequenininha! É muito pesada, tu consegue? Eu consigo, vem cá pequena. Eu vou te pegar. Vamos lá. Vamos lá. Você deu ajuda, hein? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.